Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Ouça, quando ele era um filhote Quando eu era um filhote É, foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esfaciava a savana depois da refeição Era só eu chegar e era um tormento Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Ai, que beijar-me Eu não beijei Quis mudar meu nome Ah, tem que deixar Me sentia...